Sejam muito bem-vindos aos Miminhos da Fátima. Hoje trago-vos uma receita de tapas de queijo e tomate. Vamos começar primeiro por colocar azeite e deixar aquecer. Quando estiver bem quente, adicionamos uma caixa inteira de tomate cherries. A caixa deve ter mais ou menos uns 250 gramas. Tempera-se com sal e umas ervas aromáticas a seu gosto. Tapa-se a sartã e vai-se deixar cozer mexendo de vez em quando. Entretanto, à parte, corta-se um pão em fatias não muito finas e reserva-se. Uma opção. Também se quiser torrar o pão no forno ou numa torradeira, há quem goste. Mas a gente gosta dele assim, mais ao natural. Entretanto, vai-se verificando os tomates, tendo o cuidado de não deixar torrar, daí estar sempre a mexer enquanto não estiverem prontos. E ele tempera-se novamente com sal. Ora, os tomates já estão prontos, vai-se adicionar o queijo mozarela. Corta, então, o queijo aos pedacinhos, para dentro da sartã, misturando-o com os tomates. E vai deixar o queijo derreter completamente. E está pronto a ser consumido. Vai-a para a mesa. Se quiserem, podem utilizar uns utensílios, os rochôs. Metem-lhe umas velinhas por baixo, ou então, aquelas coisas próprias, onde se mete o gel ou um pouco de álcool. O que vai manter sempre este preparado delicioso para a gente comer sempre quentinho. E por hoje é tudo. Se gostou de mais uma das minhas receitas, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no gosto, ative as notificações para ser avisado sempre que eu publicar um novo vídeo. Muito obrigada! Olhem só esta delícia!